É muita emoção do nosso ator cara de pau. Esse é o cara, esse é o cara, bicho, eu tenho certeza, é ele, esse é o cara, bicho, agora que eu lembrei, você trabalhou de segurança no meu baile, no meu bailão, no meu bailão, você trabalhou? Não, eu lembro de você, eu lembro de você, eu vou embora, vou pra lá, vou pra lá, tá de suco então, desculpa aí, tá? Desculpa aí, eu vou no banheiro pra ir embora, tá? Esse é o cara, bicho, esse é o cara, bicho. Esse é esse aqui, esse é o cara, 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 esse é o chiquinho, como vai chiquinho? Chiquinho o que, rapaz? Trabalhamos juntos, você era o fiz, eu era motorista, você era o fiz, se boy daquela firma lá. Eu não tenho certeza que eu conheço ele, bicho, eu trabalhei com ele, bicho. Esse é o cara, bicho, é esse o cara, esse é o, esse é o, esse é o, esse é o cara, bicho, é esse o cara, é, agora eu lembrei. Não era o fiz, se boy não, você era atendente, você ficava na porta atendendo o pessoal. Atendente o que, rapaz? Eu tô tomando um refrigerante aqui quieto. O problema é seu que você tá tomando, é? Você toma onde você quiser, bicho, toma onde você quiser, o problema é teu, tá bom? Eu gosto que eu tomo onde eu quiser. Ah, você toma? Eu tomo mesmo. E o cara toma mesmo, é. Ó, você é folgado, hein, mano? O que que é, rapaz? O que, o que, o que, rapaz? O que, o que, o que? Vocês acham que eu tenho medo de você? Eu tenho medo de você, nem de vocês, tá mesmo. Eu me garanto, eu me garanto, rapaz. Tá bom? Eu me garanto. Opa, o que, o que, o que? Tá bom, eu vou, eu vou. Essa é a, essa é a, essa é a cara, meu, essa aqui, ó. Essa é, é você mesmo. Ó, melhor, melhor funcionária que a minha mãe tem foi essa moça aqui. Cuidava, cuidava do meu. Eu tenho um filho de 10 anos, ela dava de mamar pra ele direto, lembra disso aí? Não, na mamadeira, cara, ela dava de mamadeira comigo, eu queria tomar mamadeira. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. É você mesmo, é você mesmo, é ela, é ela. Agora eu vi. O meu irmão tá levando um louco mesmo. Diversivo, diversivo, é você, não é você. Não sou eu não, amor. Eu lembro de você, eu lembro. Sabe por quê? Porque você tinha o cabelo preto. Não, senhor. Agora você oxigenou o cabelo, você é loira falsa. Você é loira, ó, 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 eu vou pedir desculpa pra ela. Você vai aceitar? Desculpa, você me desculpa, você me desculpa, desculpa, você me desculpa, desculpa. Foi mal entendido, pode tentar, pode tentar, desculpa aí. Foi sem querer, desculpa aí, Chiquinha, desculpa aí, Chiquinha. Que eu, cara, eu vou dar... Não, mas você não é, Chiquinha, você não é, Chiquinha. Ó, 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 vou dar porrada, hein, eu vou dar porrada, hein, eu vou...